Pra cima, essa aqui veio direto do zap do mandato, se você ainda não tá no zap do mandato, você está errado, errou feio, errou feio, errou rude, entra aí no zap do mandato, tá na descrição do vídeo, me mandaram aí num grupo e aí o pessoal começou a comentar no grupo que tava engraçado esse áudio e que era pra fazer um react, então eu ainda não ouvi esse áudio, é um react verdadeiro e genuíno e eu vou ouvir o áudio aqui com vocês e vamos ver se vale a pena mesmo esse react ou se eu tô perdendo o meu tempo, né, porque alguém, algum infeliz um grupo de infelizes mandou e falou que valeria o tempo, mas vamos ver então o que que mandaram aí no zap do mandato, mas não sem antes, claro, você mandar aquele gemidão no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações e lembrar que no dia 9 de julho tem a estreia do nosso documentário, é, que vai acontecer no dia 9 de julho, então no dia 9 de julho, vá no dia 9 de julho e clique no link pra você estar presente no dia 9 de julho, documentário sobre a evolução constitucionalista de 1932, então vamos começar Bom, boa tarde, grupo, vamos lá O gênio do Kim Category deixou o áudio acelerado, mas calma que ele desacelera já já O Kim, ele pertenceu à juventude do PT, porém naquela época, né, do impeachment da Dilma, ele militou contra a Dilma, fundou o MPL, ele foi expulso do PT por ideias repressivas, cujo qual o PT não concorda que eu sou filiado ao PT Cara, eu fui expulso do PT, da juventude do PT por ideias repressivas, eu era muito repressiva, eu queria descer o cacete E o PT não queria, por isso eu fui expulso do PT, fui expulso do PT, vejam só Eu acelero o áudio Essa história, mas é, ah é, pode crer Desacelerei o áudio agora, porque tava acelerado, porque tava acelerado, tava acelerado Há 28 anos que vão, serão completados agora, dia 28 de setembro, tá Olha, ela pode falar isso porque ela foi filiada ao PT durante 28 anos e ela nem conseguiu pensar em outro número pra falar aquela data de aniversário Ela falou de novo que é 28 de setembro, que ela faz 28 anos que está afiliada ao PT Cara, eu acho que isso muito provavelmente é coisa de gado, que um gado muito criativo e que fica espalhando isso em ti é de zap E aí é por isso que em vez de ficar na rua, uns gados fazem umas perguntas esquisitas, deve ser por causa desse tipo de áudio Se o Sérgio Moro for eleito presidente, podem dizer olá ao socialismo de esquerda Porque eu garanto a vocês, ele vai seguir o manual globalista do George Soros ao pé da lenda E simplesmente, quem categure, ele apoia Ciro Gomes Ah, eu fui expulso do PT e agora eu tô apoiando o Ciro Gomes, muito bem, vamos ver, por que eu tô apoiando o Ciro Gomes Nem Ciro Gomes, ele apoia o Sérgio Moro Como é que, caralho, isso mudou muito rapidamente Como é que foi, como é que isso aconteceu? Eu fui expulso do PT, eu apoiava o Ciro e mudei pro Moro Ele pertence àquela linha de universitário que andava pelado na universidade Professor, e pra quem não tem conhecimento também, o pai do que Se alguém tiver foto minha pelado, por favor, me mande Que eu quero ver minha foto minha pelada andando na faculdade Coitado dos meus colegas Em categoria, é dono de oficina No Brás, no Bom Retiro Que explora funcionários, principalmente imigrantes como bolivianos Meu pai tem uma oficina no Brás Meu pai nem era de São Paulo Meu pai, tem uma oficina no Brás que explora trabalho escravo de boliviano Quem quiser aí um descontinho, é só passar lá no Brás lá na oficina Trabalhando 10, 12 horas, ou seja, a pessoa não pode ficar doente, a pessoa não pode ir ao banheiro Passa por uma revista quando sai da empresa pensando que a pessoa furtou Roubou algo, né, pra vender, pra ter um pouco mais de dinheiro É só isso, a raiva do Kim Katiguri é que quando o Lula assumiu o comando do país E, respectivamente, a Dilma Foi feito pente fino O Ministério do Trabalho Fez um pente fino ali naquela região do centro de São Paulo Entendi Não, não é gado, agora que eu entendi É uma petista É uma petista mesmo Ou sei lá, ou é um gado muito sofisticado Falando que eu tô com medo do Lula voltar Porque o meu ódio contra o PT É porque o PT foi lá e fiscalizou e descobriu meus bolivianos Tudo bem, ele é uma pessoa inteligente? Concordo Oba! Pelo menos eu sou inteligente, né Eu exploro o trabalho escravo de boliviano Mas, pô, pelo menos o Enem tá em dia É uma pessoa inteligente? Concordo Pô, só andava pelado ali na faculdade Apoiou o Sírio, depois o Moro Foi expulso do PT E abriu uma oficina com o trabalho escravo de boliviano Mas é inteligente Tem que falar a verdade Ele é ético, eu tenho que ser ética Ele é inteligente Ele é ético, eu tenho que ser ética? Caraca Ele é ético, ele só explora trabalho escravo de boliviano Só isso, nas horas vagas só Mas, no resto, ele é ético Porém, uma pessoa que quer apoiar Ah, que agora quer apoiar Sérgio Moro Não Sem chance Isso sim é inconstitucional O próprio Sérgio Moro O que é inconstitucional apoiar o Moro? Mano, tem uma cláusula petra Artigo 5º, inciso 2º Apoiar Sérgio Moro Não pode Não, andar pelado, ok É, 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 é verdade Andar pelado, tudo bem Explorar boliviano, beleza E ser expulso do PT por defender ideias repressivas Ok Agora, apoiar o Moro, inconstitucional Supremo, faça alguma coisa Faça alguma coisa que este universitário pelado, explorador de boliviano Fica aí apoiando o Moro Faça alguma coisa Claro, é uma DI aí em cima desse boliviano, japonês, ético, inteligente É, quando o juiz também não foi Ele tem outras instâncias também Ele foi totalmente parcial É isso, o Moro foi parcial Eu explorei trabalho escravo de boliviano Andava pelado na faculdade Fui expulso do PT por ter ideias regressivas E eu quero muito contato dessa moça pra ver o que ela tomou Porque eu tô precisando de um negócio desse Porra Eu tô numa dureza danada Se um dia eu ficar louco nessa magnitude aqui E meus amigos Quando começarem a distribuir isso aqui na balada O cara que estiver produzindo esta droga sintética Com certeza vai ficar bilhardário É isso Esse é o tipo de coisa que eu recebo no Zap Que rola nos meus grupos de Zap E é por isso que você deve frequentar os meus clubes de WhatsApp Pra receber esse tipo de coisa Um abraço pra vocês direto da Oficina do Braz Oficina do Braz Patrocinando o... A causa da imigração boliviana Desde 1948 Caralho, velho O que que essa mulher usou? Tá precisando de um desse aí Que eu trabalho na oficina Tá muito estressante Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês Um abraço pra vocês